Música Aleluia Meus irmãos, eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus No livro de 1 Samuel Samuel capítulo 3 Vamos ler Pelo menos 3 versículos da Palavra de Deus Os versículos 8, 9 e 10 Primeiro livro de Samuel Capítulo de número 3 Versículos 8, 9 e 10 Vamos ler a Palavra do Senhor Quem já encontrou diz amém Diz assim a Palavra de Deus O Senhor pois tornou a chamar a Samuel terceira vez e ele se levantou e foi a Eli e disse Eis-me aqui Por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Pelo que Eli disse a Samuel Vai te deitar E há de ser que Se te chamar Dirás Fala Senhor Porque o teu servo ouve Então Samuel foi Então Samuel foi e se deitou no seu lugar Então veio o Senhor E ali esteve E chamou como das outras vezes Diz Samuel Samuel E disse Samuel Fala Porque o teu servo Ouve Levanta a sua mão Ou a sua Bíblia Aleluia Glória a Deus Deus está presente Fecha os olhos Fecha os olhos e ore dizendo assim Meu Deus Eis aqui A Palavra do Senhor É santa É fiel É verdadeira É inerrante É infalível E é digna De toda a nossa Aceitação Senhor Fala Neste momento Ao meu coração Esta palavra É uma semente Que caindo Em boa terra Ela brota Cresce E frutifica Meu Deus Que esta semente Possa cair Nesta boa terra Que é o meu coração Que o meu coração Seja Esta boa terra E caindo esta semente Certamente Vai produzir Frutos Para o Senhor E para o bem estar Da minha vida Amém Amém Jesus Glória a Deus Pode tomar o seu assento Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu quero ouvir palmas Misturado com glória a Deus Aleluia Meus amados irmãos Eu acredito que Vocês conhecem muito bem Este texto sagrado Quando Deus veio ao jovem Samuel E falou com Samuel Deus sempre nos ouve Mas nem sempre nós estamos dispostos A ouvir Deus E esta mensagem Eu poderia dar um tema Dizendo Ouvindo Deus Diga isto comigo Ouvindo Deus Está fraco? Diga mais forte Ouvindo Deus Deus fala conosco E muitas vezes Deus fala de maneira Inusitada Desta feita aqui No capítulo 3 De 1º Samuel Deus vem Ao jovem Samuel E fala com Samuel De uma forma Bastante Inusitada Quem foi Samuel? Samuel foi o último E o maior Dos juízes Que houve Em Israel Samuel foi um dos primeiros Dos profetas Ele era considerado A maior figura Do antigo testamento Desde Moisés Ele foi o sucessor De Eli Veja bem Esse homem Samuel Que foi Disse eu O sucessor De Eli No sacerdócio Ele era filho De Eucana E Ana Ele pertencia A província De Ramá E ele foi Prezado Os irmãos Dedicado Aos três anos De idade Ao Senhor Em cumprimento De um voto De sua mãe Chamada Ana Veja bem Vocês Ele foi favorecido Com a revelação Divina Ainda jovem Podemos dizer Ainda quase Criança Após a morte De Eli E a rejeição Ao sacerdócio Arônico Em face Da derrota De Israel Na perda Da arca Do conserto E da morte De seus filhos Samuel Tomou as rédeas Como juiz E como profeta De Deus Segundo a bíblia sagrada Samuel Por orientação De Deus Ele ungiu Saúl E depois Davi Como rei Em Israel Seu nome Seu nome figura Em Hebreus 11 Entre os Heróis Da fé O texto Sagrado Em foco Nos mostra Aprezados irmãos Que Samuel Era ainda Jovem Mas este Jovem Ele conhecia Deus Somente Através Da religião Ele conhecia Deus Através Das tradições Ele conhecia Deus Através Dos rituais E através Das leis Mas ele nunca Havia tido Até então Uma experiência Pessoal Com o Deus Todo poderoso E na verdade Deus queria Que Samuel Tivesse Uma experiência Pessoal Com ele Porque ele Queria E iria Usar Samuel Como um Canal Para transmitir A sua mensagem A casa De Eli Deus quer Falar com Os seus filhos E Deus Quer falar De uma maneira Inusitada De que maneira Podemos nós Prezados irmãos A partir do Exemplo de Samuel Abrir os nossos Corações E ouvir E ouvir Falar Aleluia 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 Assim como Deus queria Que Samuel Adquirisse Uma experiência Pessoal Com ele Deus quer Que cada um De nós Tenhamos Uma experiência Pessoal Com ele Há muitas Pessoas Que conhecem Deus Apenas Através Da religião Outras Pessoas Através De algumas Tradições Outras Pessoas Através De rituais Através Das leis Através Do seu Sistema De religiosidade Mas nunca Tem Uma Experiência Pessoal Com Deus E tudo Que Deus Quer É que nós Tenhamos Uma Experiência Pessoal Com ele Assim como Deus Falou Com Samuel Naquela Ocasião Tenha Certeza Que Deus Está falando Nesta Noite Quando Nós Ouvimos A voz De Deus Nós Precisamos Assimilar A voz De Deus E ter Discernimento Que de fato É Deus Quem está Falando Observando O texto Sagrado Eu entendo Que É necessário Pelo menos Três Situações Para que nós Possamos Receber A voz De Deus A palavra De Deus Em primeiro lugar Eu quero dizer Que é necessário Disposição Quando Deus Fala Primeira coisa Que é necessário É disposição Quando Deus Fala Segunda coisa Que é necessário É receptividade Quando Deus Fala Terceira coisa Que é necessário É crer Naquilo que Deus Naquilo que Deus Está falando Deus 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 veio ao Jovem Samuel Samuel Estando Samuel Samuel Deitado Samuel havia Deitado Após cumprir Suas Obrigações E ele E ele Ouviu Uma voz Chamando Pelo Seu nome Samuel 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 Pensava A princípio Que fosse Eli Que estava Chamando Ele Ele foi Imediatamente A Eli Dizendo Eis Eis E aqui Tu me chamaste Aqui eu entendo Prezados Irmãos Que quando Deus fala É necessário Disposição Samuel Teve Disposição Em ouvir A voz De Deus Muito embora A princípio Ele achava Que era Eli Mas quando ele Ouve aquela voz Ele se dispõe Ele levanta Ele vai até Eli E ele diz Eis-me aqui Me chamaste Eli disse Não Eu não te chamei Volta E vai deitar Quando ele volta E deita Deus chama Samuel Pela segunda vez Dizendo Samuel Samuel Com muita disposição Samuel levanta Vai novamente Até Eli E diz Eis-me aqui Tu me chamaste E ele diz Não Eu não te chamei Moço Volta E deita Quando ele volta Quando ele volta Pela terceira vez Deus veio Ao jovem Samuel Dizendo Samuel Samuel E Samuel Levanta E diz Tu me chamaste E ele diz Não te chamei Se o Senhor Eli Entende Que Deus Estava chamando Samuel E orientou Ele dizendo Se te chamar Novamente Você diz Eis-me aqui Fala Porque o teu servo Ouve Aleluia Glória a Deus Foi quando a voz de Deus Veio a terceira vez E chamou Samuel E Samuel Então Se prontificou Com muita disposição Ele disse Eis-me aqui Fala Porque o teu servo Ouve Quando Deus fala A primeira coisa Que é necessário É disposição Para ouvir A voz de Deus Ouvir a voz Ouvir a voz de Deus Prezados irmãos Implica disposição Implica você estar disposto A atender esta voz E assimilar O que esta voz Está dizendo Ouvir a voz de Deus Prezados irmãos Implica em discernir Que na verdade É Deus quem está falando Ouvir a voz de Deus Implica em Prontificar-se A ouvir Deus Muitas vezes Muitas pessoas Pedem que Deus Fale com elas Mas nem sempre Elas estão dispostas A ouvir A voz de Deus Nem sempre Ela está disposta A atender A se prontificar Em ouvir Deus Samuel Ele se prontifica Em ouvir Deus A segunda coisa Que é necessário Quando Deus fala É receptividade Quantas vezes Deus está falando Faltam-nos Às vezes Disposição Mas às vezes Nós temos Até disposição Em ouvir Mas faltam-nos Receptividade Samuel não só Estava disposto A ouvir a voz De Deus Mas também Em Receber Qualquer coisa Que vinha Da parte De Deus Sabe por que Muitas vezes Nós não Recepcionamos A voz De Deus Não temos Receptividade Quando Deus Fala Porque nem sempre O que vem Da parte De Deus É de acordo Com o que nós Pensamos Às vezes A voz De Deus Vem falando Algo Que bate De frente Com as nossas Ideias Com as nossas Vontades Com os nossos Sentimentos E com as nossas Paixões Então muitas Vezes nós Não queremos Recepcionar Deus Ou seja Não queremos Receber O que Deus Está falando Muitas vezes Estamos abertos Para ouvir Mas nem sempre Para receber Nem sempre Para atender A voz De Deus Porque uma coisa É ouvir Deus falar Outra coisa É atender É recepcionar É colocar Dentro do seu coração A vontade De Deus E assimilar O que Deus Está falando É colocar Em prática Qualquer coisa Que venha Da parte De Deus Mesmo Que bate De frente Com nossas Ideias Samuel Estava disposto A ouvir Deus Mas ele Estava disposto Também E aberto A receber E a atender Qualquer coisa Que Viesse Da parte De Deus Mas a terceira Coisa Que é necessário Quando Deus Fala É crer É crer No que Deus Está falando Aleluia Glória a Deus É crer No que Deus Está falando Samuel creu Na palavra Do Senhor Tanto Que ele Ficou Um Com Um pouco De receio Em transmitir A mensagem Que Deus Mandara Que ele Transmitisse A ele A ele Mas ele Não omitiu Absolutamente Nada Daquilo Que Deus Falara Samuel Podia Dar A sua Própria Interpretação Da profecia Afinal Afinal Era a Eli Que Deus Mandava Ele Entregar Aquela Mensagem O homem Que o Havia Criado Ele Respeitava E amava Muito Eli Mas Samuel Nada Omitiu Daquilo Que Deus Falara Ele Não Procurou Justificativas Ou Interpretações Ele Apenas Se colocou Como um Canal De Deus Para transmitir A mensagem Que Deus Mandara Que ele Transmitisse A Eli Ele Creu Que era Deus Falando Ele Acreditou Na palavra De Deus Não Era fácil Para o Jovem Samuel Transmitir Para Eli A mensagem Que ele Recebera De Deus Pois a Mensagem Que ele Recebera De Deus Para transmitir A Eli Não era Uma mensagem Vamos dizer Assim De amor Deus Não estava Dizendo Que ia Resolver Um problema De Eli Deus Não estava Dizendo Que ia Curar Uma Enfermidade Da vida De Eli A mensagem Que Deus Mandara Samuel Entregar A Eli Era uma Mensagem De juízo Deus Estava Falando Que ia Tratar Com a Casa De Eli Deus Estava Falando Que ia Enviar Juízo Sobre A casa De Eli Porque os Filhos De Eli Estavam Agindo Fora Dos Preceitos De Deus E Eli Estava Se Conformando Com Aquela Situação E Samuel Então teria Que entregar Aquela Mensagem De juízo A Eli O homem Que o havia Criado Então não era Nada fácil Para Samuel Entregar Aquela Mensagem Mas como ele Crera na Mensagem Do Senhor Ele não Omitiu Absolutamente Nada Porque Porque quando Deus Falou Ele teve Disposição Em ouvir Ele teve Receptividade E ele Creu É Deus Quem está Falando Eu vou Entregar A mensagem Não é Minha É de Deus Eu vou Entregar Oh Aleluia Você pode Glorificar O Senhor Glorifique O nome Dele Aleluia Bendito É o nome Do Senhor Ele não Omitiu Nada Muitas Vezes Nós sabemos Que é Deus Quem está Falando É Deus Quem está Exortando É Deus Quem está Repreendendo É Deus Quem está Advertindo É Deus Quem está Aconselhando Mas nós Nos sentimos Tentados Em Interpretar Esta palavra Segundo O nosso Ponto De vista E não Segundo Exatamente Ao que Deus Está Falando Samuel Ele recebe A mensagem De Deus E ele Tem disposição Em receber Ele tem Receptividade E ele Crê Que Deus Está Falando Ele Entrega A mensagem A Eli Uma mensagem De juízo Uma mensagem De justiça Meus amados Irmãos Aleluia Deus está Falando Nesses últimos Tempos E Deus E Deus Fala De várias Maneiras Há muitas Pessoas Que só Querem Receber De Deus Uma palavra De apoio De solidariedade Uma palavra Onde Deus Promete Curar Uma palavra Onde Deus Promete Aliviar Sofrimento Uma palavra Onde Deus Promete Prosperidade Uma palavra Onde Deus Promete Uma série De situações Favorável A nós Mesmo Mas quando Deus Fala Em juízo Não queremos Receber a palavra Quando a voz De Deus Vem tratando Conosco E nos Exigindo Concerto Nós não Queremos Tudo que nós Queremos É fugir Quando a palavra Do Senhor Vem Exigindo De nós Nós não Queremos Muita exigência Mesmo Vindo Da parte De Deus Aí Nós Não temos Disposição Receptividade Nem cremos Que é Deus Falando Porque o que Deus Vem falando Bate de frente Com nossas Ideias É preciso Que nós Ouçamos Deus Falar E é preciso Que nós Tenhamos Disposição Ainda Que o que Deus está Falando Bate de frente Com nossas Ideias Vamos Aceitar A palavra Do Senhor Se o Senhor Está nos exortando Esta noite Glorifica Porque Ele só Exorta A quem Ele ama Ele só Repreende A quem Ele ama Ele só Corrige A quem Ele ama Todos nós Conhecemos A história De Jonas E sabemos Que Jonas Foi parar No ventre Da baleia No ventre Do grande Peixe Imaginemos O apuro De Jonas Na barriga Do peixe No fundo Do mar E por que Que Jonas Foi parar No ventre Do peixe Porque Jonas O profeta Passou Por grandes Apuros Porque Jonas Ele Ouviu A voz De Deus Mas ele Não teve Disposição Não teve Receptividade E nem Creu A ponto De praticar Ao que Deus Dissera Ao invés De ter Disposição Em ouvir Receptividade E crer No que Deus Estava Falando Jonas Procurou Fugir Da presença De Deus Tomou direção Contrária Ao que Deus Falara E muitas Vezes Nós temos Tomado Direções Contrária A direção Que Deus Está nos Mostrando E Jonas Então Passou Por grandes Apuros Queridos Irmãos A semelhança Do profeta Jonas Que em razão Da sua Desobediência A Deus Dormia Um profundo Sono No porão Do navio Existem Muitas Pessoas Fugindo Da presença De Deus Não tendo Disposição De ouvir Deus Nem Receptividade Nem crendo No que Deus Está falando E tais Pessoas Estão Dormindo Dormindo Nos porões Da tristeza Dormindo Nos porões Da incredulidade Dormindo Nos porões Da inércia Do pecado Do comodismo Do modismo Da desobediência Enfim Muitas Pessoas Estão Frias Espiritualmente Falando Porque Estão Dormindo No sono Da indolência Porque Não tem Dado Ouvido A voz De Deus Em Efésios Capítulo 5 Versículo 4 Nós temos Uma mensagem Perdão Capítulo 5 Versículo 14 Nós temos Uma mensagem Que diz Desperta Tu que dormes Levanta-te Dentre os mortos E Cristo Te esclarecerá O momento O momento Que nós estamos Vivendo hoje É momento De despertamento É momento De ouvir Deus Falar É momento De ter disposição Para ouvir Deus É momento De ter receptividade Nada de Crer Que Deus Que Deus Está Falando Aleluia Glória A Deus Nesses dias Que estamos Vivendo Prezados Irmãos Vemos 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 Que a cada dia A aceitação Da verdadeira Mensagem De Deus Torna-se Cada vez Mais difícil As pessoas Não querem Ouvir Deus E se estão Ouvindo Sem nenhuma Disposição Sem receptividade E sem crer No que Deus Está falando Deus está falando Muito Nesses últimos Tempos Através Da igreja Através Da palavra Nós temos A bíblia Sagrada Como A inspirada Infalível Inerrante E completa A palavra De Deus Deus se revela Através Dela Muitas vezes Nós temos Facilidade De ler Um livro De um Escritor Famoso E não Temos a Mesma Facilidade De ler A bíblia Sagrada Que A autoria É do próprio Deus E é através Da bíblia Que Deus Se revela Ele fala Ele exorta Ele orienta Ele sara Ele cura Ele transforma Ele renova Aleluia Nós devemos Nós devemos Amar A nossa Regra De fé E prática A bíblia Sagrada Porque A bíblia Sagrada Contém A palavra De Deus Ela é a base Fundamental Do cristianismo Deus está falando Através Da palavra A palavra É a base Em João 1 João Capítulo 5 Versículo 13 Ela é a base Do nosso conhecimento Em Mateus Capítulo 4 Versículo 4 Ela é a base Da nossa vitalidade Em 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 2 Ela é a base Do nosso Crescimento Em 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 18 Ela é a base Da nossa sabedoria E em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 18 Ela é a base Do nosso consolo Em Filipenses Capítulo 2 Versículo 1 Ela é a base Do nosso conforto No versículo 9 Do capítulo 119 De Salmos Ela é a base Da nossa Santificação No versículo 105 Do capítulo 119 De Salmos Ela é a base Da nossa Iluminação E em 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 57 Ela é a base Da nossa vitória Partindo deste princípio O que é que nós devemos Fazer com a palavra De Deus Devemos lê-la Devemos guardá-la Devemos crer nela Devemos usá-la Devemos ouvi-la Devemos estudá-la Devemos examiná-la Devemos obedecê-la Devemos praticá-la E devemos amá-la A Bíblia Sagrada É a palavra de Deus Deus se revela Através dela Deus fala Através dela E Deus está falando Esta noite Através dela Aleluia Ela traz a convicção Ela traz a convicção De que ela é de fato A palavra de Deus Ela é mel Ela é leite Ela é pão Ela é luz Ela é fogo Ela é espada Ela é martelo Ela é amor Ela é misericórdia Mas ela é juízo Ela é juízo E Deus deu uma palavra De juízo Para Samuel E disse Samuel Leva esta palavra E entrega esta mensagem A Eli E Samuel foi E entregou Aquela palavra A Eli Sem omitir Absolutamente Nada O Evangelho De Jesus Cristo Deve ser pregado Como ele é O Evangelho De Jesus Não pode ser pregado Para agradar A nós O Evangelho De Jesus Tem de ser pregado Como ele é O verdadeiro Evangelho De Cristo Exige Claras Decisões Um Evangelho Que não exige Decisões Não é o de Jesus Porque Jesus Cristo Disse Se alguém Quer ser Meu discípulo Negue-se A si mesmo Tome cada dia A sua cruz E siga-me Isto é compromisso Isto é dever Isto é comprometimento Com Deus Oh Dima Lava Xande Clama Lava Xandarai Aleluia Glória a Deus Aleluia Se Deus Está falando Esta noite É preciso Que você Tenha disposição Receptividade É preciso Que você Também Creia No que Deus Está falando Se Deus Está exigindo Um conserto De você Com ele Conserta Sua vida Reata O seu relacionamento Com Deus Deus Quer reatar O relacionamento Dele com você Tudo que Deus Quer Se esse relacionamento Foi quebrado Se essa aliança Entre você E Deus Foi quebrada Se o pecado Quebrou Esta aliança Deus Quer Reatar Esta aliança Então ouça O que ele Está dizendo Ele quer Reatar Com você A aliança Ele quer Reatar Com você A comunhão Ele quer Perdoar Os teus pecados Transformar A sua vida Abençoá-la Aleluia Glória a Deus Não há outro caminho Que nos leva A Deus A não ser Jesus Jesus É o Único Caminho E o Senhor Mandou Que nós Pregássemos Esta palavra Não há outro Meio De salvação A não ser Cristo Jesus Todos Que querem Ser salvos Devem aceitar Jesus Cristo Como seu Salvador Caso contrário A palavra É juízo Jesus Disse assim Eu a ninguém Nem condeno Mas a palavra Que eu tenho pregado Essa há de julgar No último dia Oh Aleluia Tudo que Deus quer É que nós Nos consertemos Cada dia Com ele E crescemos Na graça No conhecimento E a cada dia Vamos prosseguindo Subindo um degrau A mais Na escada Da fé Deus quer Te levantar Com poder E graça Deus quer Abençoar A sua vida Como nunca Se porventura Tem alguém aqui Com seu relacionamento Quebrado Deus hoje Deus hoje Quer reatar Com você Esta aliança Este relacionamento Ele está tratando Com você Porque ele quer Reatar O relacionamento Dele com você Aleluia Glória a Deus Que Deus Abençoe A sua vida Que Deus Abençoe A sua casa Que Deus Abençoe A sua família Então não esqueça Disso Quando Deus Fala É necessário Disposição Quando Deus Fala É necessário Receptividade Quando Deus Fala É necessário Você crer E aceitar O que Deus Está falando Mesmo que isto Venha bater De frente Com suas Ideias Aceite A palavra De Deus Como ela é Que Deus Possa Ajudar você Que a graça De Jesus E a comunhão Do Espírito Santo Permaneçam Em vossos corações Agora e para sempre Pode dar aplausos Para Jesus Aleluia Oh glória a Deus Você entendeu A palavra de Deus Deixa eu perguntar Quem Entendeu A palavra de Deus Então coloca a mão Na altura Do seu coração Curve a cabeça E ore Dizendo assim Deus Eu recebo Esta palavra Com disposição Receptividade E creio Na palavra Do Senhor Ajuda-me Senhor Cada dia Eu crescer mais Na fé Na graça E no conhecimento Obrigado Deus Por esta palavra Que tu falaste Ao meu coração Amém Pode dar aplausos Pode glorificar Aleluia Glória a Deus Queridos irmãos Ligeiramente Antes da gente começar Aquela sequência De orações Eu quero pedir Que algumas pessoas Entendam O que Deus quer De você Irmãos católicos Irmãs católicas Que amam Jesus De todo o seu coração E você entende Sabiamente Que precisa melhorar O seu relacionamento Com Deus Eu quero orar Por você E você vai sair Daqui de cabeça Erguida E sentindo A alegria Da sua salvação Você precisa De disposição Agora Receptividade E precisa crer Que Deus Falou com você E que Deus Está aí Exigindo de você Um conserto Com ele Se você quer Se consertar Com Deus Servir a Deus Melhor Fique em pé Que eu quero orar Por você Irmãos Que ainda não Aceitaram Jesus Fique em pé Irmãos Crentes Cujo a vida espiritual Não vai bem Fique em pé Porque eu quero orar Por você Você que está Afastado Da comunhão Com Deus Fique em pé Porque Deus Está falando com você Agora é hora De você ter Disposição Receptividade E crer Fique em pé Você que precisa Fazer um conserto Com Deus Fique em pé Você que precisa Reatar O seu relacionamento Com Deus Fique em pé Esse é um dos momentos Importantíssimos Porque Deus Está tratando Com você E Deus Está mostrando Que ele te ama E ele quer Reatar A aliança Com você Você que está Desviado Do evangelho Fique em pé Você que tem Um vício E isto Lhe impede De você Servir a Deus Fique em pé Porque Jesus Vai te libertar Se você Tomar a decisão Com ele Vocês que estão Em pé Tomando a decisão Com Jesus Levanta a sua mão Agora Agora com a sua mão Levantada Venha caminhando Aqui diante do altar Vem irmãos Irmãos Venham Aqui Eu vou entregar Vocês É Jesus Vem aqui Venha 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 receber Jesus Venha Reconciliar Com Jesus Venha aceitar Jesus Como seu Salvador Vem Vem pra Jesus Hoje é dia De salvação Deus está Tratando Com você Deus está Falando com você É preciso Disposição Receptividade É preciso Crer Deus quer Reatar O relacionamento Dele com você Deus quer Perdoar Os teus Pecados Deus quer Salvar A sua Alma Deus quer Te dar Agora Muito Mais Do que Uma Benção Material Deus Quer Te dar Agora Muito Mais Do que A cura De uma Enfermidade Eu quero Orar Por essas Vidas Que estão Aqui no Altar Algumas Até chorando Deve ser De alegria Senhoras e Senhores Levanta a mão Pra Jesus Ouvintes Vocês Que ouviram A palavra De Deus Deus está Falando Com Você Está Tratando Com Você Aceita Jesus Aí Agora É hora De salvação É momento De fazer Conserto Com Deus Segura a mão Levantada Pra Jesus Feche os olhos E diga assim Senhor Jesus Neste momento Ao ouvir A palavra Do Senhor Eu te aceito Como meu Salvador Quero Reatar O meu Relacionamento Com o Senhor Senhor Jesus Perdoa Os meus Pecados Escreve O meu Nome Lá no céu No livro Da vida E sela Com o teu Sangue Pois a partir De agora Vou servir ao Senhor Como membro Do corpo De Cristo Vamos orar Por essas Vidas Estende a mão Pra cá Quinze Almas Aceitando Jesus Hoje de manhã Foram Vinte e três Almas Hoje de manhã Vinte e três Almas Hoje de manhã E mais quinze Almas Aqui pra Jesus Quem está feliz Por essas Almas Levanta a mão E dê glórias Ao Senhor Aleluia Jesus Levanta bem alto Suas mãos E vamos orar Por essas vidas Todos dando glória 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 a Deus Senhor Eu lhe entrego Essas vidas Que tomaram A decisão Agora Aceitando o Senhor Como salvador Pessoal Meu Deus Cobre Essas vidas Com o teu Manto sagrado Senhor Dai a vitória Meu Deus Salva Perfeitamente Pois a tua Palavra É perfeita Querido Jesus Cuida Dessas vidas Ó Pai A partir de agora Salva Liberta Transforma Perdoa Justifica E regenera Meu Deus Dai a vitória Senhor Para a glória Do seu santo nome Nós te agradecemos Ó Pai Amém E amém Quem ficou feliz Por essas almas De fato Podem bater palmas E glorificar A Jesus Tá fraco Mas forte Glorifique a Deus Aplausos 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 Aplausos